Eu não ando só, só ando em boa companhia Tanto a cocaína quanto o metilfenidato, eles são derivados anfetamínicos. Então, eles são da mesma família. Inclusive, o metilfenidato, que é a substância ativa do medicamento Ritalina, conserta, normalmente utilizado para diagnóstico, para tratamento de TDAH, ele é um medicamento que é um medicamento controlado justamente pelo risco que se tem da possibilidade das pessoas, porventura, virem a ter algum tipo de dependência no uso desse medicamento. Então, é um medicamento de tarja preta, controlado, e só deve ser dispensado ou comprado através de uma receita, uma prescrição médica. O medicamento aparece como um instrumento da lógica, que é essa lógica de naturalizar a estrutura pela qual hoje a escola se encontra. A escola não precisa ser do jeito que ela é, ela pode ser de outro jeito, mas a gente precisa pensar de que jeito é esse. É muito comum a gente dizer que a escola, hoje é uma escola do século XIX. Eu escolho, eu acho que é uma escola do século XXI, principalmente a escola pública. Uma escola do século XXI porque ela é feita para ser esvaziada para a classe trabalhadora, para os alunos. Então, no século XXI, ela tem propositalmente essa intenção. E aí, ao fazer isso, ao deixar essa classe de trabalhador esvaziada, deixar essa escola esvaziada, a gente consegue olhar para ela e pensar, bom, ela é assim mesmo, é ruim mesmo, e aí não pode fazer. E aí, o medicamento aparece para conter esse desejo de mudança que vai aparecer de todos que estão lá, mas sempre pensando, vai mudar para onde? E a gente precisa pensar que ela precisa mudar para um projeto mais democrático, político, um projeto que garanta para esses sujeitos a aprendizagem que eles vejam sentido naquilo que está sendo posto na escola. Porque os próprios professores estão sofrendo, né? A gente também tem dados do consumo de bonazepam, por exemplo, na outra ponta. Então, os alunos sendo dedicados para ficar inquietos na escola, mas os professores também, tendo aí uma série de produção de diagnósticos, a síndrome de burnout, depressão, angústia, e isso também sendo traduzido como esse professor precisando tomar também um determinado medicamento para que ele consiga estar nessa escola que o aluno só consegue estar medicado. Então, acho que a gente está num momento de uma disputa de um projeto de escola. O suor da vida no calor de mãos Como se for a brincadeira de roda Jogo no trabalho, na dança das mãos O suor dos copos na canção da vida O suor da vida no calor de mãos O suor da vida no calor de mãos O que é isso?